Já vamos na área, tá ligado né? Só vamos meus queridos. Aos pouquinhos a gente vai aí arrecadando as paradinhas e tentando fazer a nossa parte, né? Assim não é vai indo. E aí Arthur, como é que você tá meu querido? Tranquilo? Seja bem-vindo à live aí. Troca ideia com a gente no chat, se tiver alguma dúvida pode mandar meu querido. Já acabei com uma garrafa de água porque eu sou desses. Bebo pouca água. Já foi uma garrafa toda. Daí a gente vai tomando mais no decorrer da live. Bom, vamos começar mostrando a recompensa da ranking dessa semana que tá bem ruim, na minha opinião. Tá bem ruinzinho mesmo, só tem uma roupa boa, na real. Pra começar essas pinturas faciais horríveis de sempre. Porque eles têm preguiça, eles fazem o quê? Um coelhinho na cara e uma maquiagem do outro lado. Beleza, Bandai, é nóis. Cobra puta preço caro no jogo e nas DLC pra dar umas premiação merda. Outro prêmio, a bandeja de empregada. Uhul, quem nunca quis, quem nunca sonhou em ser um empregado shinobi? Ninguém, né? Convenhamos. Pelo amor de Deus, cara. Como eu vejo as minhas Dragon Coins, exclamação Dragon Coins pra você ver quanto você tem. Próxima recompensa, a roupa do Kakashi criança e a roupa da Arin vermelhas. Legal, tá ligado? Só que já tem pelo menos umas três rankings que eles estão dando roupa do Kakashi criança. Eu acho que eles falaram, ah, dane-se. Dá a mesma coisa aí, só troca de cor e tá tudo certo. Mas pelo menos ficou bonita, tá ligado? Pra quem não tinha, é uma boa. Porém, eu acho que eles poderiam ser um pouco mais criativos, se é que você me entende. Ele é Illuminati. Eu ia ver por que você bota o nome dos bonecos 777. Porque 7 é o meu número da sorte, por causa de Final Fantasy 7, porque eu nasci no mês 7 e... é isso. Bom, e a última recompensa é um monóculo e um chapéuzinho de empregada. Parabéns, Bandai, pelas incríveis premiações de merda da Ranked dessa semana. Graças a Deus, essa Ranked essa semana é uma semaninha só. Não vai ser duas semanas, pelo amor de Deus. Então, dá pra você subir os pontos aí, pelo menos pra garantir os pergaminhos esotéricos e conseguir os itens da loja da Tentém, que é o que tem mais de interessante no jogo atualmente, na minha opinião, né? Bom, essas foram as recompensas. Fala aí pra mim o que vocês acharam da recompensa, se vocês gostaram ou não. E tamo junto, né, meus brothers? Só vamos. Tchau, tchau.